O Super FC recebe o Vitor Felipe Oliveira, da V2 Participações, empresa que adquiriu 49% das ações da SAF, do Atletique, de São João Del Rey. Com a vitória de ontem sobre a Caldense, 1x0, o esquadrão chegou a 22 pontos. E além de estar classificado para as semifinais, chega na última rodada, até com chance de liderança, tem vaga garantida na Copa do Brasil e na Série D do ano que vem. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo ao Super FC. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar pelo belíssimo programa, né, sempre levando e principalmente abrindo espaço aí aos clubes do interior. A gente tá mostrando esse trabalho que é muito árduo, né, e vem fazendo a diferença aí agora no futebol mineiro. Vitor, como é que começou isso tudo, né, como é que estão esses primeiros meses, que balanço que você faz até aqui dos desafios que o Atletique tem enfrentado como SAF? É, então, gente, a gente já vinha já observando já há muito tempo já o Atletique. O Atletique, apesar de ter hoje também uma gestão diferenciada com a entrada da SAF, era um clube muito organizado. É um clube que tinha um direcionamento do Fábio Mineiro, né, que levou esse time desde 2015, né, 2016, à primeira divisão. Tem uma torcida apaixonada e está bem bacana. Eu acho que é um processo ainda de muitas mudanças, né. A gente não tá ainda onde queremos estar nessa parte de organização, nessa diferença toda que eu acredito que essa parte empreendedora, de gestão, não é como tratar mesmo o futebol como uma empresa, mas a gente tá num caminho muito bom. E já veio já demonstrando já essa diferença aí, principalmente nos resultados, na satisfação, na estrutura, na logística, que é onde a gente quer chegar. Ô, Vitor, aqui na capital a gente tem o modelo de SAF do Cruzeiro, né, e o Ronaldo adquiriu 90% das ações. A sua empresa, V2 Participações, adquiriu 49%. Há uma diferença na prática grande entre o modelo de gestão do Atletique e o modelo do Cruzeiro, se você tem um pouquinho também de conhecimento aí sobre esse trabalho aqui na Raposa? É, na verdade, não acredito que seja um modelo de gestão. Nós acreditamos, né, tanto eu e o Vinícius, né, que somos sócios da V2, que a gente não pode também perder a identidade do clube, né, as pessoas que estão ali, as pessoas que lutaram, que construíram, né, hoje, por exemplo, o Atletique é um clube que vai fazer 113 anos esse ano. Então a gente não pode perder a identidade. Não é só negócio, não é só dinheiro, né, eu acho que existe uma paixão, existe toda uma conquista já feita, então é aquilo que a gente se viu, né, que se fosse interessante para que a gente investisse, né, mas ao mesmo tempo não tirasse a identidade, não tirasse a história do clube dentro da sua cidade, a gente viu como, inclusive, uma estratégia, né, para que a gente tivesse sucesso aí ao longo de todas as negociações e futuros investimentos. E acho que vem dando certo, né, também é um time que não tem dívidas, né, o Atletique é um time que quando a gente assumiu não tinha dívidas, né, diferente do Cruzeiro, que eu acredito que o Ronaldo também, ele possa ter, né, pegado mais porcentagens, né, do futebol, do Cruzeiro, devido também a algumas outras situações que é um pouco diferente do que a gente encontrou, né, quando a gente negociou. É difícil a gente estimular, assim, e falar de forma concreta com relação a números, né, e até a respeito se você não quiser responder, mas tem uma base, Vitor, de quanto vocês investiram mais ou menos, qual o tamanho desse investimento em uma quantidade de tempo aí? É, hoje, na verdade, não é muito assim, hoje a gente acredita que é uma conta caixa para o clube, né, para possíveis investimentos que, inclusive, possam estar fora do orçamento, mas que se geram oportunidades ou que geram, né, futuro, né, porque quando a gente pensa em empresa, às vezes a gente coloca um dinheiro antes para colher lá na frente, e às vezes o clube não acontecia muito isso, é uma coisa muito de temporada, né, de investimentos, temporada e retornos muito curtos. Então, o clube encontra hoje com o investidor, com a SAP, aquela garantia de ter um capital disponível, um capital que também está sendo auditado pelo fato de ter uma, né, sócios, essa facilidade para que, se houver necessidade de investimento maior, a gente esteja ali pronto para colher. Mas hoje a gente está mais preocupado nessa reestruturação, nessa imagem que a gente quer passar para os patrocinadores, né, de ter uma transparência, uma organização maior na gestão dos recursos, né, e principalmente criando uma estrutura para que a gente possa usar esse dinheiro de uma forma melhor e mais qualificada para gerar bons resultados dentro do campo. E se a gente puder falar em prazo, né, porque foi bem, é bem recente a SAF do Atletique, né, foi anunciado no fim do ano passado e já classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro, no Copa do Brasil, o que vocês estão pensando aí para este futuro, tá, já vendo até a elite do futebol brasileiro, enfim, como que a sua gestão trabalha em pensamento aí, em quanto tempo você quer estar, aonde você quer estar com o Atletique. Ô, Vitor, só antes de você responder, vocês conseguiram uma coisa que pouquíssimos clubes do interior tem, que é o calendário o ano todo, né? Isso agradecemos e é uma importância, gente, muito grande, porque não adianta ter dinheiro, ter investimento, se a gente não tem um ano completo e não tem o que disputar. A gente teve muita dificuldade esse ano, mesmo querendo, né, fazer, contratar algumas peças, e negociar alguns outros jogadores, pelo fato de ter um calendário curto, só o Campeonato Mineiro, a gente não daria, né, sequência, né, nem tranquilidade e estabilidade para alguns jogadores, para que, né, tivesse ali um planejamento anual. A gente conseguiu, esse era o nosso primeiro objetivo, né, conseguir uma vaga para a Série D, conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, para que ano que vem a gente consiga criar um calendário anual, a gente consiga, inclusive, né, negociar jogadores de forma diferente, às vezes até com um valor melhor, porque a pessoa, quando você negocia durante o ano inteiro, a gente consiga, né, o jogador a gente consegue ter uma negociação melhor de valores. Então, foi um objetivo alcançado muito importante, a gente vê que a dificuldade que sim, né, todos esses clubes do interior passam para isso, e de forma brilhante, né, com o nosso treinador, Roger, toda a comissão técnica e todos os jogadores, a gente alcançou esse objetivo de forma emocionante, né, mas no nosso primeiro ano de gestão. Muito bem, ô Vitor, eu queria falar sobre o que aconteceu ontem, né, até pedir a gentileza aí dos seus assessores para a gente tentar entender também, porque as informações são poucas até agora. A gente teve essa grande vitória ontem do Atletique jogando em postos de caudas, mas há o registro até na súmula, né, infelizmente, de casos de insultos racistas, de torcedores a caudense com jogadores do Atletique. Eu queria saber se você presenciou, se os jogadores comentaram alguma coisa e as providências, né, que o Atletique pensa em tomar desse episódio lamentável, né? É, a gente tá tentando, infelizmente, a gente passa ainda por isso, né, é inacreditável. A gente estava ali próximo de um camarote, né, onde estava toda a diretoria, e a gente via, né, a gente estava vendo os nossos jogadores falando para o árbitro reserva, chamando o delegado da partida, apontando, só que como tem muita gente, né, não conseguiram achar a pessoa. E é mais triste ainda, é um caso, né, um caso de racismo, a pessoa que se sente ofendida, ela tem que provar, né, eu acho que só por si só ela se sentir ofendida, eu acho que já seria o bastante, né, para que caso, as devidas providências aconteçam. Mas a gente está junto com os jogadores, conversou bastante, e a gente só lamenta, né, só lamenta que casos como esse ainda, não só no futebol, em outros esportes, né, no dia a dia hoje, ainda aconteçam tipos de situações assim. Mas que não prejudicou, né, o resultado final, apesar dessa triste notícia, né, e que a polícia, infelizmente, não conseguiu achar a pessoa que estava envolvida. É, a gente está vendo recorrentemente, né, acontecendo esses casos. A Federação Mineira de Futebol falou que está investigando também a situação ontem em Poste Caldas. Conversamos então com o Vitor Felipe Oliveira, da V2 Participações, a empresa que adquiriu quarenta e nove por cento das ações da SAF, do Atletique. Está indo muito bem no Campeonato Mineiro, e parece tudo está projetando aí para ter um futuro brilhante. Vamos te receber mais vezes aqui no Super FC, Vitor. Um abraço, obrigado por atender a Sup. Agradeço muito o espaço. Tenho certeza que estaremos aí mais vezes, principalmente, demonstrando aí toda a construção. Então, estamos agora já fechando, já fazer um CT, um grande CT, para ser um novo celeiro de novos jogadores aí, descoberta de novos jogadores. Minas Gerais, Norte de Minas, que é um celeiro de grandes atletas, gerando oportunidade, qualidade. Então, o Atletique está vindo aí, né, reforçando, investindo bastante na base, reforçando, investindo bastante na estrutura do profissional também, na parte de logística, de campo, de alojamento. Eu acredito, tenho certeza, que o calendário do ano que vem, a gente vai estar muito diferente. E agradeço a vocês por acompanharem, apoiarem, e darem esse espaço aí para a gente estar falando aí de todas as novidades e atualizando aí tudo o que está acontecendo. E que agora, na semifinal, a gente consiga nosso objetivo sábado, ganhar e ganhar bem, né? O Cruzeiro jogou e teve um bom jogo ontem contra o Pouso Alegre, tirando a nossa vantagem de saldo de gols. Mas que agora a gente está bem concentrado para que a gente consiga classificar e classificar em uma posição que a gente tenha resultados melhores para a gente possa aí, quem sabe, fazer uma... Por que não sonhar em uma final inédita para o Atletique e para o futebol do interior? Agradeço muito aí e até a próxima.